Essa mídia consciente, essa mídia que a gente está vendo hoje aqui, certo? Você vê, hoje nós já temos todo um aparato, né? O rap hoje não... ele está engateando para quem está chegando agora, né? Mas nós já vivemos o rap, nós somos profissionais do rap, nós temos um sustento do rap. Você vê, hoje em Brasília nós temos profissionais empresariando o rap. Dá o lado até o festival. Vai rolar o festival, abriu para o rap de 21 a 25 de abril. Eu indico para toda rapaziada que está procurando um modo de vida, entendeu? Uma maneira de ganhar a vida de maneira certa, chegar em algum lugar. Abriu para o rap, está aí, certo? Nós temos profissionais tanto que fazem shows como o Wagner Tavares. Nós temos profissionais do som como o Marquise das Moves, como o Sabóia e toda essa rapaziada. Todos, é isso aí, rap nacional não para. Legal, a gente vai falar então agora, Gog, do festival que acontece nesse sábado aqui em São Paulo e traz pela primeira vez. É o Brasil Norte by Nature. Mas a festa nem precisava de um nome internacional para atrair o público. Você vai ver agora quem vai estar no estacionamento do IMB amanhã. Câmbio Negro vem de Brasília. Na bagagem, a acidez das letras e peso nas guitarras. X e Dentinho fazem parte da Safra Nova, junto com MV Bill e Apocalipse 16. A diferença é que X e Dentinho já emplacaram nas pistas de dança. A juventude negra tem a vossa chifra. RCO é novato no mercado, mas muita gente conhece a força dos manos de Pirituba. Sem vencer a mais, que ele perdia tem o poder a mais. Bala perdida pra você não... Entre o rap e o samba-funk, Marcelo D2 mostra o sotaque carioca no festival. Mas essa lei tá errada enquanto não modificar em toda a parada. As baladas ficam por conta do veterano Claudio Zoli. É ficar mais tempo é só. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na... Precursores do hip-hop no Brasil, Taíde e DJ1 vão soltar o verbo. Os racionais são os anfitriões e uma das principais atrações da festa que deve começar às 5 da tarde. O safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Aí, atitude. Fica logo. O teste é forte, sangue, joga, escorre e ferve. Delírios aos 40 graus de febre. A sede aperta a merda, não posso beber nada. Só porque sinto a vista escurecer. Já não consigo me mover. A tendência agora é o corpo amolecer. Pra depois endurecer de vez. Pesadelo, derradeiro, agonia. Há sete dias na própria missa de sétimo dia. Féu, uma vasilha vazia. Da cabeça aos pés hemorragia. Quem diria eu? Chega. É incidente calejado. Várias passagens, porte ilegal. Vadiagem, assaltos aqui esticado. Me errei. Errei. Acabei sendo o alvo. Todo ódio veio em dobro pro meu lado. E o pior, me pegou despreparado. Preciso ficar calmo. Um chegado foi buscar um carro. Quem sabe, véi, não seja tarde. E eu cheguei ainda vivo. A UTI do hospital de base. Marcas, choques, tubos, lençóis ensanguentados. O raio-x revela um dos pulmões ser perfurado. Um saldo nada positivo. Fim prefeito e tem meu homicídio. Minhas ideias, meu gatilho, meus motivos. Fazem de mim há muito tempo morto vivo. Choros, pedidos de socorro. Nada disso me comoveu. Só que o teste que rola agora é o meu. Vou dizer, o teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorre, escorre e febre. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorre, escorre e febre. Cirurgia com sucesso, vida a salvar. Várias balas pelo corpo se movendo. As cicatrizes dos 300 pontos, só o tempo nem o tempo. Recuperação dos movimentos, cisoterapia. Todo dia, cedo, cedo, todo dia. Vida normal de novo, nenhuma garantia. Sem grana, sem emprego. Ao meu lado, ao meu lado, só minha família. A mesma que eu inconsequente destruía. Visitas de chegados, alguns botando pilha. Dizendo que fui vítima de uma armadilha. Mas eu sei, minha arapuca, eu amei. Minha cova, eu cavei. E por pouco não me enterrei de vez. Dois anos e seis meses de cadeira de rodas. Aprovado e reprovado. Em duras provas. Muito castigo pra pagar por mais que o cara pegue. Nada animador, as previsões do Saracubi, cheque. É mesmo forte, quase intransponível o teste. Em meio a dependência, sangue, urina, fezes. O teste é forte, é. O teste é forte, é. O teste é forte, o sangue jorre escorre e ferre. Então, o teste é forte, é, o teste é forte, é, o teste é forte, o sangue jorre, escorre, sangue...